É pessoal, em breve, cantores aqui no U Pispetinho, cantores que eu estou revelando aqui no U Pispetinho. Vou ficando meio louco, com o meu Deus, mas que isso vou, não consigo controlar. Pois ao tempo de mim, essa dor de um amor, tá difícil de esquecer. Eu já tatuei seu nome, enquanto isso eu vou beber, pra esquecer o meu passado. É que eu não posso saber, e outro nome do seu lado. Pois ao tempo de mim, essa dor de um amor, tá difícil de esquecer. Pois ao tempo de mim, essa dor de um amor, tá difícil de esquecer. Pois ao tempo de mim, essa dor de um amor, tá difícil de esquecer. Pois ao tempo de mim, essa dor de um amor, tá difícil de esquecer. Pois ao tempo de mim.